Parcerias aí que melhorem essa situação difícil que o Sudeste e hoje, especialmente tratando o Estado de São Paulo, enfrentam. E eu passaria agora a palavra para o governador Alckmin e depois nós acrescentaríamos aí algumas informações para vocês. Eu quero inicialmente destacar a boa reunião, vamos a uma reunião de quase duas horas, agradecer a presidenta Dilma, aos ministros, a Luiz Mercadante, Isabela, ao ministro Nelson Barbosa, ao presidente da ANA, Vicente Andreu, nosso secretário Benedito Braga e o presidente da Sabesp, Gerson Kelman. Nós tivemos, como bem foi colocado pelo ministro Mercadante, o ano de 2014, o ano mais seco da história de São Paulo. Bom, nós temos uma série histórica, onde o ano mais seco, do ponto de vista de chuvas, tinha sido 1953 e o ano passado choveu a metade de 1953. Além de a maior seca da história, um ano muito quente, de maior temperatura na terra. E o mês de janeiro até agora, nós tivemos na área do Cantareira, a média histórica é 271 milímetros de chuva para janeiro, nós tivemos até agora 147, é pouco mais da metade e o mês praticamente mais um dia acaba. No Alto Tietê, a média histórica de pluviometria é 251, nós tivemos 101, 40% da média de chuvas, isso agora em janeiro. Então, tomamos uma série de medidas, primeiro pelo lado da oferta de água. Agora mesmo, esta semana, nós entregamos mais meio metro cúbico de água nova do rio Guaratuba, na vertente atlântica, que ia para o litoral, revertemos para o sistema Alto Tietê. Nós já tínhamos feito mais meio metro cúbico por segundo, então dá um metro cúbico por segundo a mais. Temos um conjunto de obras, de investimentos, agora em abril, maio, junho, setembro, ao longo do ano. E hoje, celebramos aqui uma conquista importante, que é a ligação da represa de Atibainha, que é a do sistema Cantareira, com a represa do Jaguari, que é do Paraíba do Sul. Com essas mudanças climáticas, quando chove, chove muito, quando faz seca, faz seca demais. Então, hoje, o que nós devemos fazer também é interligar bacias hidrográficas. Então, nós estamos interligando duas bacias hidrográficas, a bacia do Rio Paraíba do Sul, através da represa de Jaguari, com a bacia do Cantareira, do PCJ, através do Atibainha. O edital já foi lançado pelo regime diferenciado de concorrência, o RDC, e nós deveremos ter 18 meses de obra. Não é para este ano, as medidas para este ano são outras medidas que já estão sendo tomadas, mas é uma obra estruturante, uma obra importante, e ela é mão dupla. Então, tanto pó de água do Atibainha, quando sobrar para o Jaguari, quanto vice-versa. Então, dobra a nossa capacidade de reservação. O Jaguari tem em torno de 1,1 bilhão de metros cúbicos de capacidade, e o Cantareira, quase 1 bilhão. Então, você, com a interligação, você dobra praticamente a capacidade de reservação. Então, esse entendimento foi feito também, governo federal, através da ANA, governo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, participação do Supremo Tribunal Federal, e esta é a obra que estamos, já abrimos o processo licitatório. Aí, conversamos também sobre duas barragens novas para o PCJ, região de Campinas, duas grandes barragens, estamos terminando o projeto executivo e o licenciamento ambiental, para poder construir essas duas grandes barragens, que vão atender a região de Campinas, Piracicaba, do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Também conversamos sobre duas EPAR, Estação de Produtoras de Água de Reuso, que estão também sendo concluídos os projetos, e elas serão importantes. E também conversamos sobre as obras mais imediatas, e a mais imediata de todas, que nós esperamos estar concluída agora em maio. E quero aqui agradecer a Petrobras, porque a interligação do Rio Grande, que é um afluente da Billings, com a represa de Itaia Supéba, que é uma represa do Alto Tietê, são 8,5 km, essa interligação com tubos, esse bombeamento de 4 m por segundo, nós vamos utilizar uma área da Petrobras, onde passa um gasoduto. Então, a Petrobras nos ajudou para a gente passar do lado do gasoduto com a nova tubulação. Com isso, nós pegamos 4 m³ por segundo do Rio Grande, que é da bacia da Billings, e transferimos para o Alto Tietê, que é a represa de Itaia Supéba, onde nós temos capacidade para tratar e distribuir mais 5 m³ por segundo. E a Sabesp também está trabalhando no Rio São Lourenço. Nós temos uma PPP já em obra, já há um ano de obra, bem adiantada, trazendo água a 80 km de distância do Rio Juquitiba até São Paulo. E agora a Sabesp e a Secretaria de Recursos Hídricos estão estudando ter mais 3 m³ por segundo, mais rapidamente, ainda este ano, de afluente do Rio São Lourenço para o sistema Guarapirega. Enfim, mas eu quero destacar a cooperação do governo federal, cooperação importante, necessária, como também dos prefeitos, lá da região metropolitana de São Paulo e de Campinas, e o empenho total, de um lado no sentido de maior oferta e, de outro lado, também da gestão da demanda, e destacando que São Paulo, 81% da população reduziu seu consumo. Nós tivemos e 50, 66% ganharam o bônus, que foi também importante. Eu desço, governador, só queria complementar que essa é uma obra estruturante para melhorar a oferta de água, essa é a interligação da represa do Jaguari com a Tibainha, é um investimento de R$ 830 milhões pelo governo federal, a obra já está incluída no RDC, portanto, já pode acelerar o processo licitatório. Agora, é importante esclarecer que é uma obra que deve ficar pronta em torno de um ano e oito meses. Portanto, o diagnóstico que hoje o Jaguari estaria numa cota zero, mas o volume morto, que se chama de volume morto, que é a água adicional, é alguma coisa da ordem de R$ 430 milhões de metros cúbicos. Portanto, só o volume morto do Jaguari é aproximadamente metade do volume útil do Cantareira. Nesse momento, a discussão de usar o volume morto para o Cantareira não está posta, porque essa obra vai amadurecer daqui a um ano e oito meses. Qual é a providência que está sendo tomada para equacionar esse problema? Porque aí envolve Rio de Janeiro e São Paulo. E o governo federal e a Agência Nacional de Águas têm responsabilidade em monitorar. Qual é a providência da Agência Nacional de Águas? É reduzir a vazão da represa do Jaguari de 11 metros cúbicos para 7 metros cúbicos, de tal forma que esse reservatório vai se recuperar mais rapidamente. E ele se recuperando, ao longo do processo, ele vai contribuir decisivamente para o próximo, a partir do ano de 2016, ajudar também no abastecimento de São Paulo e continuar, evidentemente, ajudando no abastecimento do Rio de Janeiro. Então, os projetos, tanto São Lourenço, que é um projeto também estruturante, esses projetos de maior aporte, o governo federal está entrando diretamente e vamos trabalhar, o governo federal já há um ano tem um comitê de monitoramento da segurança hídrica e da mudança do clima, que é a Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração e toda a nossa estrutura, defesa, enfim, trabalhando junto para contribuir nesse processo, tanto no semiárido nordestino como agora na região sudeste. e nós, juntos, nós temos, eu diria, mais força para enfrentar uma situação que é bastante crítica e que exige agilidade, decisão, firmeza para que a gente possa superar. Quero também destacar a importância da articulação dos prefeitos da Grande São Paulo. São quase 30 prefeitos que se articularam, o prefeito Fernando Haddad conduzindo esse processo. Eles estão trabalhando uma legislação para que, da responsabilidade do cidadão em relação ao uso da água, para que não haja desperdício, para que haja medidas que realmente sejam firmes em termos, inclusive, de punição, de multa, para quem desperdiça a água, porque essa é uma responsabilidade coletiva. Eles também vão acompanhar todo esse processo. E o governo federal também, esse comitê, nós estamos estudando medidas de normatizar o reuso da água por parte da indústria, para que a gente não desperdice a água, recicle, e hoje, no mundo inteiro, há tecnologias bastante sofisticadas de membranas e equipamentos de reutilização da água, que ajudam a melhorar a oferta de água, especialmente nos grandes centros urbanos. Como tem sempre sido dito, não é uma tarefa qualquer você, por exemplo, fazer o abastecimento de água numa região como São Paulo, são 22 milhões de pessoas a 700 metros de altura. E isso também vale para Minas Gerais. Nós temos já algumas cidades, uma situação bastante crítica, e algumas obras emergenciais, muito bem desenhadas pelo novo governador Pimentel, que vão dar uma resposta, aumentar rapidamente a oferta de água, especialmente na Grande Belo Horizonte. Então, nós estamos trabalhando com os governos que têm a responsabilidade, mas o governo federal trabalhando em parceria, trabalhando junto para a gente, naquilo que nós podemos trabalhar e contribuir, que é aumentar a oferta de água. Não tem nenhuma pergunta, todo mundo satisfeito, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Queria perguntar para o governador Geraldo Alckmin duas coisas. O Estadão informou hoje que, entre as saídas estudadas pela Sabesp, a implantação, a adoção de um rodízio de água de 4 por 2, ou seja, 4 dias sem água e 2 com... Eu sei que a Sabesp se pronunciou ontem em nota, mas as coisas são muito dinâmicas, mudam de um dia para o outro. Queria saber se o governo já bateu o martelo, se essa é a saída mais viável. E também saber se foi discutida, durante a reunião hoje com a presidente Dilma, a possibilidade de usar a água da represa Billings para abastecer os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê. E saber do ministro Mercadante, se realmente, e da ministra Isabela, se o governo está preocupado que essa saída possa comprometer o fornecimento de energia para o Estado. Obrigado. Olha, primeiro, em relação à questão do rodízio, não há nenhuma decisão tomada. Esse é um assunto, tecnicamente, que a Sabesp está avaliando, monitorando permanentemente. O que nós fizemos com bons resultados foi, primeiro, aumento de oferta, onde era possível. Segundo, a interligação do sistema. Então, nós fomos substituindo o Cantareira por outros sistemas. Nós tirávamos 31 metros cúbicos por segundo do Cantareira. Hoje, tiramos 16. E, se excluir o PCJ, tiramos 14. Então, e vamos reduzir ainda mais. Terceiro, válvula redutora de pressão, que você faz, no período noturno, uma diminuição de pressão. Aliás, isso é feito já há décadas. Por quê? Porque você diminui as chamadas perdas invisíveis. De madrugada, usa-se pouca água e, na medida que você diminui a pressão, diminui a perda. Porque o problema não é a perda do cano que a gente vê na rua que estourou, mas são as perdas invisíveis no subterrâneo. Dezenas de milhares de quilômetros de rede. Então, o mundo inteiro usa VRP. Tudo isso está sendo feito e, além disso, o bônus. Quer dizer, o estímulo à redução do consumo. Em relação à Billings, a Billings é a grande caixa d'água da cidade. Ela tem 1,2 bilhão de metros cúbicos de capacidade. 1,2 bilhão. Ela tem, hoje, a Billings, 61% cheia. E subindo, está aumentando. Todo dia ela está subindo. Então, a Billings é um reservatório importantíssimo. Ela já é utilizada para abastecimento urbano. Desde a década de 50, a Billings manda água para o Rio Grande. E, desde a década de 90, ela manda água para o Guarapiranga, através do braço Tacuacetuba. O que nós pretendemos fazer? É aumentar esta oferta para o Guarapiranga e para o Alto Tietê. Essas são as duas obras emergenciais que a Sabesp está trabalhando. Nós temos um excelente sistema de tratamento de água. No caso do Alto Tietê, nós temos estação pronta para operar mais 5 metros cúbicos por segundo. É só levar água. E, no caso do Alto da Boa Vista, chamadas membranas ultrafiltrantes, que é o que há de mais moderno. A água para a Henry Borden, ela já é pouca. A quantidade de água que vai para a usina de Henry Borden é pouca. E, mesmo indo a água para a Henry Borden, hoje está indo 11 metros cúbicos por segundo, a represa está subindo. E ainda é possível reduzir um pouco mais. Então, a Billings é, sim, uma opção rápida e importante de abastecimento. Governador, boa tarde. Ricardo, Rede TV. Só um minutinho. Ah, desculpa. Rafael, não tem nenhum conflito com o setor elétrico, nada. Todas as ações, esse grupo de trabalho, caráter permanente, que o ministro Mercadante fez referência, que trabalha um ano aqui dentro, acompanhando, ele falou mudança do clima, mas ninguém pensar que é mudança do clima mesmo, é mudanças meteorológicas. Estamos falando do clima, quem está acompanhando o Brasil há um ano. Isso nos coloca de maneira articulada com o Ministério Minas e Energia, com a ANEEL, com a ONS. Então, todo o trabalho da Agência Nacional de Águas, em parceria com o Sabesso, com a Secretaria de Recursos de São Paulo, também tem a presença do diálogo com o setor elétrico. Então, não tem todas as medidas, são equacionadas sem conflito, dentro da gestão da crise. Só explicando que nós tivemos também uma reunião essa semana com todo o setor elétrico, ONS, ANEL, Ministério de Minas e Energia, analisando todo o sistema e uma série de providências que a presidenta pediu agilidade para que a gente possa... Fizemos uma reunião também com toda a área de licenciamento ambiental, com a ministra Isabela e todos os ministérios, inclusive o Ministério de Minas e Energia, para que a gente acelere algumas linhas de transmissão. As geradoras de energia que estavam em manutenção estão todas voltando para o sistema, isso aumenta de forma importante a oferta de energia. Algumas hidroelétricas que estavam fazendo a sua manutenção, a sua reciclagem, também estão entrando rapidamente, melhorando a oferta de energia e outras providências conexas. Portanto, eu diria que nós podíamos tratar a questão da energia outro dia. Vamos aproveitar hoje aqui para falar de água, especialmente a água de São Paulo, com a presença do governador Alves. Governador Ricardo, Rede TV, boa tarde. Saindo dessa reunião, qual seria a mensagem ou o recado o senhor deixa para a população de São Paulo e região metropolitana, especialmente? Olha, primeiro destacar a colaboração da população. É fantástica, impressionante, como as pessoas estão colaborando. Então, nós já tivemos uma redução importante pelo lado da demanda e eu quero destacar que é importante continuar esse uso racional da água, evitando desperdício. Então, isso é importante, continuar esse trabalho para evitar desperdício, uso racional da água. De outro lado, nós estamos tomando medidas de curtíssimo prazo. Acabamos de inaugurar esta semana mais meio metro cúbico por segundo a mais no Alto Tietê. Temos obras que serão entregues em maio, temos obras que serão entregues em setembro e temos obras de médio prazo. Uma delas é a que hoje recebemos, a inclusão no PAC da interligação das duas bacias hidrográficas e, incluído no PAC, nós podemos licitar pelo RDC. Então, uma mensagem de que é importante o uso racional da água, todo mundo ajudando, nós não podemos abrir mão de ninguém, nós precisamos ter 100% da população colaborando e, de outro lado, acelerar todas as obras, algumas de prazo imediato e outras para o ano que vem. Boa tarde, governador. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Eu gostaria de saber, primeiro, se já existe uma decisão sobre o uso da terceira cota do volume morto do Cantareira. Quando que o senhor pretende, então, tomar a decisão sobre a necessidade do rodízio e racionamento, já que o senhor disse que não existe, ainda não foi tomada, quando vai ser tomada? E sobre o... queria que o senhor comentasse sobre essa transposição do Cantareira-Paraíba, já que os dois sistemas estão em situações geográficas semelhantes, como vai funcionar na prática se, quando chove forte e um abastece o outro também e, numa situação de seca, os dois ficam prejudicados também? Olha, primeiro, destacar o seguinte, em relação ao rodízio, não há uma decisão tomada, esse é um tema que a Sabesp vem monitorando todo dia. Nós optamos pela válvula redutora de pressão, porque, com a válvula redutora de pressão, você não zera o sistema e, não zerando, diminui o risco de contaminação, porque você mantém o sistema sob pressão. Você também, quando você faz o racionamento, demora mais para voltar quem está na ponta. Aliás, nós estamos distribuindo caixa d'água para famílias que ainda não têm caixa d'água, porque a pessoa tendo reservação para 24 horas, se ela tem reservação para 24 horas, a válvula redutora de pressão passa quase despercebida. O problema são pessoas que não têm a reservação. Ela depende da água do cano. Então, nós estamos distribuindo gratuitamente para famílias de menor renda das caixas d'água. Não tem nenhuma decisão em relação à utilização da terceira reserva técnica. Nós estamos com 5,1% no Cantareira, estável já há cinco dias, reduzindo a demanda. Temos uma terceira reserva técnica, mas não pretendemos utilizá-la, a não ser que haja uma extrema necessidade. E, em relação à interligação, ela é importante porque você é um ganha-ganha. A Bacia do Paraíba do Sul ganha mais um bilhão de reservação, que são as cinco represas do Cantareira. E o Cantareira ganha mais um vírgula um bilhão de reservação do Jaguari. Então, ambos ganham. e as chuvas, embora elas sejam vizinhas, mas é impressionante que você chove aqui e não chove aqui. Por exemplo, se você for verificar, choveu bastante no Guarapiranga e na Billings, em São Paulo. E, do lado, ali no Alto Tietê, não choveu quase nada. Então, é importante você ter... É diferente do setor elétrico, que você tenha uma bacia. Tudo que cair lá ajuda. Aqui é mais restrito. Então, essa interligação é significativa. E, para a tranquilidade de todos, quando se fala o Jaguari zerou, ele zerou para a energia elétrica, mas ele tem 430 milhões de metros cúbicos de água. Quando você fala o Paraibuna zerou, ele zerou para a energia elétrica, mas ele tem 2 bilhões de metros cúbicos de água na represa do Paraibuna. Então, se você somar as duas represas, nós temos hoje 2,5, quase, bilhões de metros cúbicos de água, o que é super importante. Governador, boa tarde. Caio Messina, TV Bandeirantes, boa tarde aos ministros. Governador, eu queria saber, o senhor começou a sua exposição falando da situação hídrica complicada, mencionou, inclusive, índices muito abaixo da média. Então, minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber se o senhor garante que vai ter água para beber para a população inteira de São Paulo até o fim do ano, se está afastado de qualquer maneira algum tipo de medida drástica, se o pessoal vai ter água para beber. E dos ministros, eu gostaria de saber por gentileza, já que o próprio governador mencionou que alguns reservatórios zerados para a produção de energia elétrica, esses dois muito importantes, se por parte do governo federal também está garantido que vai ter água para a geração de energia e não vai ter apagão, nenhuma medida drástica, racionamento de energia, nada disso até o fim do ano. Obrigado. Olha, em relação à água, a região metropolitana de São Paulo, ela tem sete sistemas, sete, Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, Alto e Baixa Cotia. Cinco sistemas não tem problema. Aliás, estão até subindo. Dois sistemas, que é o Cantareira e o Alto Tietê, é que a seca foi muito dura. A seca pegou o noroeste de São Paulo e o sul de Minas Gerais, uma faixa verdadeira. Então, o nosso problema é o Alto Tietê e o Cantareira. O Cantareira nós reduzimos tanto que ontem o Guarapiranga era maior que o Cantareira. No dia de ontem, nós tiramos do Cantareira, dia 29, 12 mais 70, nós tiramos 13,5. E o Guarapiranga, o Cantareira produziu ontem 13,5 metros cúbicos e o Guarapiranga 15 metros cúbicos. Hoje, o Guarapiranga é praticamente maior do que o Cantareira. Então, nós temos um problema localizado nos dois. O que nós estamos fazendo para diminuir ao máximo o sofrimento da população e garantir o abastecimento? Atuar na oferta, quer dizer, fazendo aumentar a oferta, foram os exemplos que eu dei aqui, de onde nós vamos levar água? dos sistemas da Billings, pelo Taquacetuba para Eta Boa Vista. Você fala, como é que o Guarapiranga vai ajudar o Cantareira? Ajuda porque você abastece bairros que eram atendidos pelo Cantareira. Você troca o sistema interligado e pelo Rio Grande para o Alto Tietê. Então, esses dois trabalhos estão sendo feitos. E, de outro lado, também administrando a demanda, fazendo campanhas para a população ajudar e tem ajudado bastante. Governador, boa tarde. Eu só responder a pergunta. Vamos deixar a discussão de energia com quem é o setor técnico competente, é um sistema regulatório muito eficiente. Eu posso dar uma informação sobre o tema que nós estamos discutindo aqui, a relação energia e água. A represa do Paraibuna gera em torno de 83 megawatts de energia. E toda a bacia, todo esse processo, mais ou menos em torno de 200. O Brasil tem 130 mil megawatts. Portanto, o impacto em termos de energia é muito pequeno. Tem alguma importância local, mas é muito pequeno. Por isso que é possível, sim, nós utilizarmos pelo porte desse reservatório como uma reserva estratégica hídrica que nos permita, no futuro, evitar situações como nós estamos atravessando. Boa tarde, meu nome é Manaíra Lacerda, sou do Canal Rural. Governador, em primeiro lugar, eu queria que você falasse o seguinte, parece que o governo de São Paulo já apontou que vai reduzir o uso de água para irrigação nas plantações localizadas nas bacias hidrográficas mais prejudicadas, a bacia do Altietê e Campinas. Isso vai prejudicar o abastecimento dos produtos hortifruti grangeiros no Estado. Quais são os planos para que a falta de água não atinja também a segurança alimentar do Estado de São Paulo? E, ministros, queria que os senhores falassem também se há possibilidades reais do desabastecimento de água em outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, chegarem à agricultura. Olha, nós estamos sim analisando a questão do Alto Tietê, porque a legislação é bastante clara. A primeira prioridade é o abastecimento humano, depois o abastecimento de animais, depois a agricultura, energia elétrica, enfim, outros fins. O que nós estamos procurando fazer e a Secretaria da Agricultura, ela já está trabalhando nesse sentido. você pode substituir algumas culturas que não precisem de irrigação, você pode substituir. Nós estamos analisando também a possibilidade de financiar e até se tiver solução jurídica com recursos a fundo perdido, equipamentos mais eficientes, de micro gotejamento, enfim, outros tipos de equipamento. Então, o que nós queremos? e substituir ao máximo, no caso da indústria, para água de reuso, que ela já está acontecendo. Nós temos uma empresa chamada Aquapolo e essa empresa hoje abastece grande parte das indústrias. Você pega o ABC, polo petroquímico, montadoras, quase tudo de água de reuso e nós vamos aumentar muito a água de reuso. Então, na indústria, ampliar a água de reuso, que já é uma realidade hoje, e nós vamos ter duas ZEPAR a mais, duas ZEPAR, estação produtora de água de reuso, e no caso da agricultura, onde houver necessidade. Se tem muita agricultura no Alto Tietê, que estão fora da bacia, estão abaixo de Itaia Supéba, então, não tem nenhum problema. Agora, se que estiverem acima e que a água pode ir para a represa, nós vamos, de comum acordo, buscar uma solução que permita atividade agrícola, mas com menor consumo de água. Governador? Só complementar aqui a pergunta. Olha, nós somos, por incrível que pareça, com essa agenda de hoje, o país que tem maior oferta de água doce do planeta, 12%. Somos o segundo país que mais produz alimentos. Somos o país que na última década mais aumentou o excedente exportável de alimentos. Então, a nossa agricultura hoje, ela tem muito investimento, equipamento, modernização de práticas e tem demonstrado uma eficiência crescente. É uma das agriculturas mais competitivas de toda a economia mundial. Nós somos o país que mais aumenta a oferta de alimentos exportável do planeta. É evidente que nós temos situações pontuais que vão ter que ser corrigidas. Corrigidas em que sentido? Não pode ter desperdício de água. A água é um bem comum, essencial, isso vale para todos os setores da sociedade, especialmente nessas grandes concentrações urbanas que nós temos no Brasil. Então, onde há desperdício vai ter que ser corrigido. Por exemplo, onde passa um canal para irrigar uma plantação, talvez tenha que passar uma estrutura de gotejamento. É mais eficiente, vai preservar o recurso e vai continuar produzindo alimentos. Então, essa crise também é um momento para que a gente mude a cultura, aumente a eficiência, reduza desperdício, crie uma consciência da importância da água. E eu tenho certeza que a agricultura brasileira vai responder muito rapidamente a esse desafio, como tem feito em relação a tantos outros desafios que nós temos. Só um complemento porque ela perguntou, o ministro Percadante falou, você teve essa semana inteira em contato com os governadores. todos estão tomando medidas, obviamente, o governador de São Paulo desde o ano passado. O governador Pesão está envolvido diretamente nisso. A situação do Rio de Janeiro não é a situação crítica do ponto de vista de como nós estamos enfrentando hoje em São Paulo, mas precisa ter racionalização na gestão. Nós estamos trabalhando junto com eles. O Espírito Santo, eu liguei hoje para o governador Arthur, que semana que vem o pessoal da Agência Nacional de Águas estará em reunião com o pessoal do Espírito Santo e Minas Gerais, o governador Pimentel aqui esteve e mostrou toda a estratégia de como é que a Compasa vai trabalhar a região metropolitana com oferta de água, cerca de 5 metros por segundo. Então, a situação é a escassez de água com racionalização do uso, trabalhar a gestão no curto prazo com investimentos de emergência e trabalhar obras estruturantes. Isso está sendo dialogado com os quatro estados. Está bom? As situações são bem diferentes. Você pega, por exemplo, São Paulo, estava conversando com o governador. Do São Lourenço, aquele projeto de PPP que foi lançado pelo governador e pela presidenta Dilma cerca de 20 dias atrás, você vai trazer 6 metros cúbicos de água, você tem que percorrer uma adutora de 80 quilômetros, subindo. 300 metros de desnível. Em Minas Gerais, por exemplo, você consegue 5 metros cúbicos com uma adutora de 4 quilômetros hoje na Grande Belo Horizonte. Então, tem facilidades em algumas situações, tem maiores dificuldades em outras. Nós temos que analisar caso a caso, não tem regra, não tem uma resposta fácil. O presidente da SABESP, que é uma estava dizendo que pegou um helicóptero e foi circular para ver as fontes de água disponível no entorno para ver o que pode ser aproveitado. São pequenas intervenções, mas que, juntando, aumenta a oferta de água. Então, nós não podemos ter, os projetos estruturantes são aqueles que vão dar longevidade, estabilidade, sustentabilidade, a cultura de combate ao desperdício, reuso da água, a indústria investindo para reusar. É aquilo que não vai nos dar segurança hídrica no futuro, mas agora, na crise, tem ações pontuais, ações emergenciais que terão que ser feitas e estão sendo feitas pelos governos do Estado e o governo federal sempre acompanhando, trocando experiência e tudo que tiver a nosso alcance nós faremos. Leandro, prazeres, do UOL. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao governador Geraldo Alckmin e uma à ministra do Meio Ambiente. Ao governador Alckmin, eu gostaria de saber o seguinte, existe um gatilho a partir do qual a SABESP pretende iniciar o sistema de rodízio ou racionamento, ontem, se não estou enganado, o Cantareira estava com 5,1%. Eu gostaria de saber com que número o governo do Estado trabalha para que se dê início a esse procedimento. E, a ministra do Meio Ambiente, eu gostaria de saber o seguinte, não é temerário que a obra de interligação da bacia do Rio Paraíba do Sul seja licitada sem o licenciamento ambiental, na medida em que serão interligadas duas bacias hidrográficas importantes, não é temerário que isso seja feito sem o licenciamento ambiental? O licenciamento dessa obra é estadual. Mesma obra atingindo dois estados? É estadual, é estadual, foi combinado com o estado de ser estadual. Deixa eu fazer uma explicação. A represa do Jaguari é uma represa do estado e o Rio é também estadual. Então, o licenciamento é estadual e já está licenciado. Em relação à questão do gatilho, não, não tem um número, nós temos, o que nós temos? Nós temos 5,1%, um quadro agora de estabilidade e temos mais a terceira reserva técnica que nós evitaremos de utilizá-la. E a Sabesp está fazendo todos os estudos porque nós já conseguimos, para você ter uma ideia, nós já reduzimos 25%. A produção era de 75% e hoje é de 52%. então nós já fizemos, 25% já reduziu. Então, você já tem uma redução importante. Sabesp está fazendo todos os estudos, trabalha, é uma empresa extremamente competente e então não tem um número X, mas o governo evidentemente e a Sabesp tomarão todas as medidas que forem necessárias. E qual a medida que nós estamos fazendo? De um lado, aumentar a oferta, então nós teremos mais oferta de água nos próximos meses e de outro lado também de maneira a mais inteligente que for possível administrar a questão da demanda. Mas quero destacar aqui o passo de hoje, que é o passo importante, que é a interligação de duas represas que tornam o Jaguari com uma capacidade maior de reservação porque é mão dupla. Em 2009, como o Cantareira não é muito grande, as cinco represas dão 980 milhões, em 2009 sobrou água, ele enche rápido e cai rápido, então sobrou água, essa água que foi embora podia ter sido guardada no Jaguari para o Paraíba do Sul e vice-versa. Então, isso é o que o mundo faz nas mudanças climáticas que você tem cada vez mais questões extremas, extrema de chuva e extrema de seca, a interligação, você aumenta a reservação e diminui a vulnerabilidade. De licença a vocês, mas eu tenho uma outra reunião com a presidenta, já estou 10 minutos atrasado e é um tema igualmente estratégico para a gente. Então... Só a minha pergunta, ministro, porque foi o senhor que falou sobre... Não, não, eu vou subir agora porque eu tenho uma reunião lá bem importante e já estou atrasado, eu tinha um prazo para ficar aqui. Então, agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima. Ministro Isabela. Só um instantinho, só vou dar um esclarecimento para o rapaz do UOL. Oi, como é que é o nome dele? O Rio Jaguari, ele é estadual, ele é um tributário do Rio para o Iba do Sul e o reservatório que vai ser... É estadual, então o licenciamento é estadual, não é do Rio para o Iba do Sul federal para o Rio estadual, tá bom? Ministro, eu só quero chamar a dúvida. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelos ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, do Meio Ambiente, Isabela Teixeira e pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eles falaram sobre a crise hídrica que afeta o Estado e sobre as obras emergenciais, como interligação de represas, que estão programadas para amenizar os efeitos da falta de água na região. O governo federal vai investir 830 milhões de reais em obras que devem ser concluídas em pelo menos um ano e meio. Segundo o governador de São Paulo, no Estado, há sete sistemas de abastecimento de água. Em cinco deles, não há problema de abastecimento. Em dois, Alto Tietê e Cantareira, a falta de água. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?